Se para além do vídeo pretendermos adicionar ao nosso projeto uma imagem estática, fotografia por exemplo, o processo é exatamente o mesmo. Em tarefas de filme, clicamos em importar imagem, movimentamos para a pasta onde está a imagem ou as imagens que pretendemos, selecionamos-la e clicamos em importar. A imagem normalmente é colocada na coleção que está ativa. Notem que a coleção ativa neste exemplo era a coleção de Tor. Arrastamos a imagem depois para o nosso guião gráfico e ela é adicionada ao filme. Temos um filme com uma cena em vídeo, depois passa a imagem e a seguir continua outra cena em vídeo. Temos um filme com uma cena em vídeo. Temos um filme com uma cena em vídeo.